Música Nesta sexta-feira, 27, o secretário estadual de segurança pública Ayrton Michels, prefeito Luiz Lauerman e representantes de entidades de Novo Hamburgo, participaram de uma reunião sobre segurança no município. Michels defendeu a construção de um novo presídio, fora da área residencial. Também o uso de tornozeleiras para o regime semiaberto. A importância de uma rediscussão do Código Penal Brasileiro foi destacada pelo prefeito Lauerman. Todas as questões seguirão sendo discutidas e analisadas pelo Estado, Prefeitura e entidades municipais. Está implementado aqui e vamos ter uma atenção muito específica que já temos para a questão do semiaberto. Quando aqui nós anunciamos a construção do semiaberto, o prefeito, a prefeitura nos procurou, pedindo, trazendo com amor da comunidade, que ali não era mais lugar para construir, nós aceitamos essa ponderação justa, não vamos. Então, esta já é uma providência. Não fazer o que seria feito, e o que seria feito seria contrário de interesse da comunidade, é uma alta providência do governo que nós já tomamos. A prefeitura, e desde então, está trabalhando conosco um terreno mais distante, né, aqui da área urbana, para que lá então se construa um semiaberto, e muito possivelmente se transfira para lá todo o semiaberto que existe hoje nessa zona mais central do Novo Andor. Agora, a grande providência nossa aqui, urgente, e que resolveria, não totalmente, mas 80% do governo semiaberto, é ser o judiciário, né, definir-se, autorizar-se o uso das tornozeleiras, e o que nós disponibilizamos para o uso desses presos semiaberto, atualmente aqui no ano. O próprio secretário Ayrton Michels, do comandante Marx, da Brigada Militar, do delegado Alexandre Quintão, dá necessidade de ter um uso da tornozeleira eletrônica, que depende de autorização do judiciário, mas também da necessidade, no caso dos presos, do semiaberto, e também da necessidade de mudança do Código Penal, para que o criminoso ou o excedente, ele não possa ter, no curto espaço de tempo, a sua liberdade. Então, o debate em torno do Código Penal, ao mesmo tempo que nós precisamos debater políticas públicas de prevenção, principalmente do tema do crime organizado em torno da venda de entorpecentes. É que ele é, segundo os dados apresentados, responsável por 70% dos casos que ocasionam os atos de violência. Nós vivemos todas essas questões que aqui estão sendo levantadas, a Brigada Militar vive isso nas 24 horas. Ela não vive só no período diurno, ela vive no período noturno, na madrugada. Nós recebemos atendimentos e pedidos das pessoas nas 24 horas do dia. Não são momentos pontuais, somente, que a Brigada Militar atua, ela atua nos mais diversos campos, nas mais diversas horas do dia e da noite. O serviço da Brigada não se atende somente, olhem bem, não se atende somente a questão de atendimento de ocorrência policial, como crimes. A Brigada Militar faz N outros serviços, como assistências das pessoas, pedidos de socorro das mais variadas formas que a sociedade faz. A Brigada até parte, em viatura policial, faz. Já aconteceu mais de uma vez, vocês da empresa têm pleno conhecimento disso. Mas o que a gente quer dizer? Com tudo isso, com toda essa demanda que existe, nós temos hoje o seguinte sentido dentro da carburação, isso é uma coisa que eu tenho colocado a todos os policiais, desde que 13 meses e meio assumiu o comando. estar pronto e disponível 100% do nosso esforço operacional para as questões de polícia ou suicídio.